O que é a Didier Ruivo? Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Didier Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontece no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de Didier Ruivo Se inscreve no canal, pow! Olha aí, olha aí Didier Ruivo tá hoje Didier Ruivo tá aí E o pai de família que foi atrasado Também foi esculachado Teve seu veículo apreendido Porque o pneu tava gasto A intenção da corrupção é te atrasar E você sabe Eles vão te colocar no bolso com aquele papu de autoridade Também não importa se tu tá de nave Tá de bode ou tá de bike Infelizmente a realidade Tem essa de igualdade Sem motivação falta oportunidade Pro menor na sociedade Se tu cisse que ele atira Sem dó, sem piedade Porque eu só quero a melhoria Para todos os guerreiros Eu tô plantando o dinheiro E só tô colhendo o desacerto Tamo lá em cima no ranking de impostos Eu não vejo meus direitos Não aguento mais, tô cansado Eu não sou escravo do governo Meu papo é reto, eu vou falar contigo Eu vou ter que ser sinistro Cara preta, terno e gravata Dizendo que é de um tal partido Mas aqui o certo é o certo E o errado é cobrado Mando um salve pra Rede Globo Também vou deixar o meu recado Se esses canalhas mexer no meu bolso Eu não vou ficar calado Tô relatando um depoimento De mais um cidadão revoltado Que já tá cansado desse lero-lero Dessa mera ilusão Que o governo vem propondo Para essa pobre nação E pra ser um bom brasileiro É bem mais que torcer pra seleção Então vou ser o heróico brabo Ou vou ser o retumbante Ou vim com a solução perfeita Se formos todos manifestantes Eu não tô falando de um nem de dois De duzentos milhões de habitantes Tu tem que ter um conhecimento E telepatia Para dar um voto de confiança Com toda a sabedoria Então temos que ser mais inteligente Vai ter que ser comovente Próximo que entra nessa porra Que vai ter que ser consciente Que o favelado aqui não é otário Então vamos acordar minha gente Eu tô falando de bem mais vivência Compreendo a coerência Um bom brasileiro nunca cairá Por falsas influências Dedicado à pátria amada Eu vou fazer o meu papel Só deixo bem claro pra corrupção Dinheiro não entra no céu Atrás da melhoria Assim alvoroço Tu tem que tá disposto O que vai fazer essa grande diferença É a nossa união Pois um canarinho só Infelizmente não faz verão B.J. Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas